Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e tem o seguinte texto Nós, porém, temos a mente de Cristo Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No dia da incerteza Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações Trabalhamos, por tempo enorme, no encalço de determinada realização E eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém Que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida E esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos E esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade E, por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos Por dentro, ansiedade, por fora, consternação Não nos sintamos, porém, sozinhos Dispomos da mente de Cristo, o divino Mestre da alma Roguemos a Jesus caminho e sustento A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz Se você gostou desta mensagem E ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Lá você vai encontrar no seu crescimento espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita E a nossa rede de divulgação da doutrina espírita